Secretário Estado Meio Ambiente, Conserva Lafaique e Alagoa Uelenas e Raposto, Fato Berlí, Município Manufari. Sábado, Secretário Estado Meio Ambiente, Diômetro Amaral de Carvalho, Ramuto Coorganização, Rassetil, Ratutam, Permatil, no AMKTL, Rala o Programa Conservação Lafaique e Alagoa Uelenas e Raposto, Fato Berlí, Município Manufari. Diômetro Ratetim, Programa Conservação Lafaique e Alagoa Uelenas e Raposto, Fato Berlí, pertencem ao suco Fato Cari, ao Clacuc, para a gestão de Ramutuc, Ramutuc, o NGO, o Sira e a Consorcião, que é o ambiente de recuperação econômica, o serviço reforça a conservação em sítio para o crocodilo e Alagoa Uelenas. O Programa Conservação Lafaique é um apoio técnico com o Instituto de Gestão de Equipamentos, não é o que dá para o visitante Sira o acesso. O Programa implementado é o Sira, Ralo, Macanesan, Quadro Aviso, Bandeira, Cormean, Kínur, Matag, uma Cafeteria Kiikhat, inclui o acesso para o Lagoa Uelenas. Entretanto, o Lianain Hipólito Piedade reforça, sente contente com o Programa. O Programa de Equipamentos, Administrador Posto Fato Berlio GIL Teofilho Amaral acrescenta programa e ato desenvolve no promove Lagoa Uelenas por dia trai visitantes e ira. O Programa do Projeto Conservação refere que tem apoio do secretário do Estado do Meio Ambiente, o orçamento rico na torcida, se anulou recém nem dólares americanos. Domingos da Costa, Domingos de Deus, RTTL.